Olá alunos, olha eu aqui novamente com mais uma videoaula, porque é hora da nossa correção da semana do dia 21 ao dia 25 de junho, não é mesmo? Corrigiremos nesse momento as disciplinas Geografia e Ciências. Vamos começar com Geografia? E em Geografia tem muita resposta pessoal de vocês, né? Olha só, nós falamos sobre atividades econômicas do espaço urbano, quais são as atividades, né? Pergunta é o seguinte na questão, com a ajuda de um adulto que mora com você, pesquise e escreva nos espaços a seguir o nome de alguns estabelecimentos que existem na área urbana do município onde você vive. Você vive em Trindade, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo ou então na Grande Goiânia, né? Na cidade de Goiânia mesmo. Então você vai fazer uma pesquisa, né? Sobre o nome de alguns estabelecimentos que existem, então, nessa área urbana. Então, alguns estabelecimentos que são industriais, alguns que são comerciais e alguns prestadores de serviço. Industrial é a indústria que transforma, né? A matéria-prima em um produto. Comercial é a compra e a venda de produtos, né? Tem um supermercado, farmácia... Opa! O professor falou resposta. Prestadores de serviço. São os encanadores, eletricista, advogado, médico, professor, né? Também é o prestador de serviço. Resposta pessoal de vocês, tá? No município onde você mora, existem problemas urbanos como os mostrados nas páginas 299 e 300? Existe aí o trânsito congestionado, fila nos hospitais, né? Problema aí no atendimento à saúde pública? Troca ideia com os colegas. Então, pra você pensar, não temos os colegas presentes, né? Aqui, mas vamos conversar aí com você. É você mesmo aí. Isso, olha aqui pra cá. Onde você mora? Se você mora em Goiânia, tem problema no trânsito em Goiânia? Tem problemas, né? Tem problemas aí relacionados à saúde? Também tem. E se for outro município que você mora, Senador Canedo, Trindade ou um outro, tem algum problema relacionado a isso? Então, a conversa é reflexiva pra gente pensar nos problemas que envolvem o trânsito e a saúde na nossa cidade. O que poderia ser feito para diminuir ou solucionar esses problemas urbanos? Então, a resposta pessoal pra você também. O que poderia fazer, né? Ser feito para solucionar o problema da saúde e do transporte, né? Da mobilidade urbana. Poderia ter investimento, né? A aplicabilidade de forma adequada no dinheiro. Investindo mais na saúde, menos propaganda de coisas que não são bem feitas, né? Às vezes fica falando de algo como se fosse a mil maravilhas. Mais que obrigação fazer as coisas pra população, né? Investir também no transporte público. Se tiver um transporte público perfeito, de qualidade, as pessoas vão andar, vão deixar os carros na garagem, né? Se tiver um metrô com qualidade, até mesmo o transporte coletivo também tivesse qualidade. Mas não é o que acontece, principalmente aqui em Goiânia, que eu posso falar disso, né? Resposta pessoal pra você também. Agora, em ciências. Em ciências, nós trabalhamos sobre a reprodução das plantas. Estão lembrados? Que as plantas também reproduzem. Ligue corretamente os processos abaixo. A informação e a imagem que melhor representa cada um deles. Para isso, utilize um lápis de cor diferente para cada processo. Olha só, você pode usar o lápis de cor diferente pra não misturar, tá? Eu usei só uma cor porque estamos na correção, mas não vai fazer confusão mesmo assim. Polinização. Eu vou ligar a polinização ao processo no qual os grãos de pólen de uma planta são levados até o gineceu de outra ou da mesma planta. Então, vou pegar o pólen ali e vou levar até o gineceu, onde vai ser fecundado. Olha aí, eu liguei lá a flor, tá vendo? Dispersão. Dispersão, eu tenho o processo em que a semente é levada para outros locais do ambiente. Olha lá, tá vendo? Levada para um pássaro, por exemplo. Aí eu tenho por último germinação. Germinação, processo no qual a semente dá origem a uma nova planta. Olha aí, a plantinha crescendo, né? Ok? Continuando. Ao retornar para casa após um passeio no parque, Giovanni percebeu que havia estruturas pontiagudas presas em sua calça. Tinha algo ali espetando. Eram frutos do carrapicho. Que processo da reprodução das plantas podem ser associadas a essa situação? Qual que é o processo, né? Nós vamos ter aqui um processo de dispersão, né? Que aí grudou na roupa do humano e ele saiu caminhando, vai lá na frente, está cutucando, ele tira e joga fora, né? E já está em outro local. Então, chamamos de dispersão de frutos e de sementes realizada por animais, nesse caso, pelo ser humano. Então, os animais também fazem o processo, mas nesse caso, a imagem é o ser humano. As abelhas são consideradas importantes polinizadoras. Diversos produtos agrícolas, como café, laranja, maçã, melão e maracujá, dependem da polinização realizada pelas abelhas. Isso é um fato, tá? No entanto, nas últimas décadas, tem ocorrido um fenômeno preocupante. As abelhas estão desaparecendo do ambiente, aliás. Então, a gente vai ver que as abelhas desaparecem, porque nós, o ser humano, estamos devastando a natureza, né? Se devastam a natureza, as abelhas também somem. Como que elas vão sobreviver sem a natureza? Elas precisam das flores oriundas ali da própria natureza, não é mesmo? Então, o desaparecimento das abelhas diz respeito a essa questão predatória aí, causada pelo homem. Por que as abelhas são importantes para as plantas? Super fácil, nós já falamos na videoaula, porque as abelhas realizam a polinização de muitas plantas, auxiliando na sua reprodução. Então, pega o pólo, de uma leva para a outra, então na própria flor mesmo, e vai ajudar nessa polinização. Como o desaparecimento das abelhas pode prejudicar a produção de alimentos? Com o desaparecimento das abelhas, não ocorre a polinização e, consequentemente, não ocorre produção de sementes e de frutos. Então, é necessário, né? Pesquise em livros, revistas e na internet os motivos que estão levando as abelhas a desaparecer do ambiente. Utilize as informações para produzir um texto no caderno sobre esse assunto. Então, não é uma resposta pessoal, né? Você vai fazer um texto sobre os motivos que estão levando as abelhas a desaparecer, o que pode ter acontecido. As abelhas auxiliam na reprodução das plantas, mas também se beneficiam desse processo. Organize as letras segundo a ordem das setas e descubra o nome de uma substância açucarada que as abelhas coletam nas flores para produzir mel. Então, elas vão colher nas flores uma substância que é açucarada, adocicada mesmo, que vai produzir o próprio alimento, né? Vai produzir o mel, né? Ela alimenta também do seu mel e o mel, as pessoas também retiram o mel, não é mesmo? Agora, como nós vamos colocar? Organizando ficou o néctar. É o néctar, né? Que é esse material que é produzido. Agora, nós falamos também sobre relações de alimento entre os seres vivos. Estão lembrados? Que o ser vivo também tem relação de alimento com o outro. As cadeias e teias alimentares também ocorrem no ambiente aquático. Observe a cadeia alimentar aquática abaixo. Então, nós temos aí lontra, nós temos diferentes elementos aí, não temos? Então, eu trouxe aqui para vocês. Ligue cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar acima. Nós vamos ter aqui, então, o fitoplâncton. Nós vamos ligar o fitoplâncton ao produtor. Ele produz alimento ali no lago. Nós temos aí dourado. Dourado vai ser o consumidor secundário, né? É um peixe. Aí, nós vamos ter lambareio, consumidor primário. Então, lambareio vai se alimentar do fitoplâncton, né? Do fitoplâncton, aliás. E, no caso do dourado, vai se alimentar da lambareio. Aí, na sequência, temos a lontra, que vai ser o consumidor terciário, né? Que vai se alimentar do que já está no terceiro. E nós temos, por último, fungos e bactérias. Os fungos e bactérias vão fazer a decomposição. Nós já falamos em outro momento em ciência sobre os organismos, os micro-organismos, e falamos dos fungos e das bactérias, que eles ajudam na decomposição da matéria, não é mesmo? Qual a importância do fitoplâncton, né? Do fitoplâncton, essa palavrinha, o professor até aprendeu a língua, né? Então, qual a importância do fitoplâncton nessa cadeia alimentar? Ele ali é o produtor, não é? Então, nós temos o fitoplâncton, atua como produtor na cadeia alimentar, ou seja, responsável por fixar a energia da luz solar e iniciar transferência de energia na cadeia alimentar. Sem os produtores, a energia solar não seria assimilada e transferida entre os seres vivos. Importante, não é? Essa informação é muito importante. É necessária a energia solar. Assinale as cadeias alimentares no ambiente abaixo. Então, nós temos aqui, no ambiente abaixo, a cadeia alimentar é para nós assinalarmos. Aí você assinaliza a cadeia alimentar lá conforme foi colocado. Letra A, identifique no esquema acima as duas cadeias alimentares representadas abaixo e complete corretamente os esquemas. Então, nós temos primeiro a planta, o gafanhoto come a planta e logo aqui vai comer o gafanhoto, tatu bola e a sussuarana vai comer o tatu. Aí nós temos aqui, planta que vai alimentar o macaco ou macaco, não, o mocó, né? É o mocó que está lá no rio e a sussuarana vai comer o mocó, tá vendo? Escreva o nome do ser vivo a que se refere a cada um das afirmações de acordo com as cadeias alimentares representadas. Alimenta-se de insetos e serve de alimento para a sussuarana. Ah, tá lá, né? É o tatu bola. Ocupa tanto posição de consumidor secundário como consumidor terciário. Mais uma vez, nós temos aqui a sussuarana e por último, não se alimenta de nenhum outro ser vivo. O que não alimenta do ser vivo? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, não é mesmo? Qual é o componente do ambiente que atua como fonte primária de energia em ambas as cadeias? Qual que é o componente desse ambiente, né? Nós temos aqui o Sol. Converse com um colega sobre o que aconteceria com as cadeias alimentares representadas na sua, na ausência da luz, né? Da luz solar. O que acontecia com aquelas cadeias alimentares, né? Essas cadeias iriam ficar descontroladas, iriam ficar prejudicadas e prejudicar outros animais, né? Que iria prejudicar um a outro, virar aquela bola de neve, né? Aquela queda de dados ali, iria prejudicar, não é mesmo? Então nós finalizamos aqui mais uma videoaula de correção. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.